Olá a todos do canal Hot Notícias, vamos a mais notícias aqui do Big Brother Brasil 2018 e ao que tudo indica, temos uma nova favorita para ganhar, para levar o prêmio do Big Brother Brasil que seria Gleice, Kaysar vinha sendo até aqui um dos grandes favoritos porém, depois deste falso paredão, onde Gleice foi a falsa eliminada ela acabou abalando a todos aqui fora, a web ficou fervendo com a reação dela de felicidade em continuar na casa isso com certeza, repito, balançou e muito aos que assistem o programa Gleice que já tinha uma grande aceitação por parte do público aqui fora, agora ficou maior ainda disseram até para ela voltar para casa com aquele vestido da Clara de outro lado do paraíso como se fosse o retorno, enfim, Gleice que forma um casal com Wagner, tem a simpatia do público e agora parece que é a adoração então é isso gente, pelo menos nesse momento desta etapa do Big Brother Brasil Gleice seria a nova favorita a ganhar o prêmio do BBB e você concorda, discorda, quem você acha que deve levar? deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante, eu vou ficando por aqui deixa o seu like para o vídeo, também se inscreve no canal tudo bem Gabriel Brasil, as maiores polêmicas aqui, você vem em primeira mão no canal Hot Notícias